Gente, olha isso, eu coloquei com o meu cabelo super eficaz Parece que eu repiquei, né gente? Mas enfim, oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje O problema é que minha mãe tá com Música ligada ao tom Tomara que dê pra vocês ouvirem também Olha lá No Bogotá Gente, minha mãe fica ouvindo o zinho, sério Eu vou ouvindo da A Porra, isso é estranho tudo Mas aqui, minha cabelo tá suja, olha gente Tô precisando, ela vai gravar pra vocês Mas... Não é reforma Eu só, sei lá, vou decorar meu quarto Porque tipo assim, porque eu não sei se vocês sabem Mas a gente mudou pra cá recentemente Pra mim é recente, né? Que passou rapidasso e não deu tempo de fazer praticamente nada Tem uns Seis, sete meses E tipo assim, meu quarto tava puro Tava só a cama, guardar roupa E tipo assim, uns negócios que tinham chegado Mas vocês imaginam Antes de chegar os morris Só tava a cama aqui no quarto E a tábua de passar Que eu coloco pra meus livros em cima Né? Meus livros do colégio Só que o que eu vou fazer? Vou dar uma... Uma cara nova pra cá Porque Pra quem não sabe Eu amo essas coisas de decoração E inclusive eu queria fazer Faculdade de Design de Interiores Porque eu amo tudo que envolve essas coisas Sabe? Tanto que Eu fiz um monte de coisas pra decorar a casa Que eu vou mostrar pra vocês Eu tô devendo o tour da parte de cima Mas sim Tá uma correria Mas vocês não se preocupem Que eu vou fazer, tá? Por isso que eu tô liberando esse vídeo Porque eu já quero fazer outros Mas Aí eu vou fazer tudo Não tem como nem passar dinheiro Porque eu não tô tendo dinheiro Então eu mesmo Eu vou fazer a maioria das coisas E... Eu espero muito que vocês gostem De verdade É... Minha mãe, gente Gosto dos hinos da harpa Mas enfim Aí eu vou Tá fazendo algumas coisas E pra vocês terem uma ideia Olha só Minhas tipo assim Roupa íntima Essas coisas Tava tudo dentro de sacola Porque o meu guarda-roupa Eu pensei que vinha com gaveta Mas não tinha gaveta Então eu ia comprar aquelas caixinhas Que você tampa assim Sabe? Pra colocar Só que eu acabei comprando outra coisa Eu vou... É... E eu vou tá mostrando pra vocês aí no vídeo Vocês vão ver Eu gravei Tipo assim Toda vez que eu ia fazer alguma coisa Eu ia gravando Então eu juntei tudo E tá aqui agora Nesse vídeo pra vocês Eu espero que vocês gostem Gente Lembra que eu falei com vocês Que tinha algumas sacolas Olha, que tava calcinha Sutiã Meia Biquíni E eu falei que eu ia comprar Ó, tem até uma roupa ali Que eu ia comprar um... Aquelas caixas, sabe? Pra colocar direitinho aqui Aí colocar a caixa Com sutiã Calcinha Essas coisas Mas aí a gente foi Aí eu fui lá no centro ontem E eu achei Esse conjunto de necessaire aqui, ó Foi 25 reais Só que, gente Compensou muito Eu vou abrir aqui pra vocês verem Achei muito bonitinho Aí aqui dentro, ó Veio Uma necessaire assim Desse tamanho aqui, ó Veio mais uma Maiorzinha Veio outra Tá vendo? E mais uma Então Eu acho que tipo assim Ó, e mais uma aqui ainda Tá vendo? Compensou bastante, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E tipo assim As caixas Estavam Estavam 35 reais Que eu vi Então compensou bem mais, entendeu? Aí Nessa grandona Talvez eu coloque sutiã Nessa menorzinha Nessa média calcinha Aqui meia Entendeu? E talvez Essas aqui Nem precisa tanto Aqui biquíni Essa daqui eu vou pegar pra colocar maquiagem E essa daqui caso sobe alguma Entendeu? Aí eu vou tá colocando Eu amei, gente Sério Olha só Lindas Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Vocês lembram do nicho Que eu andei colocar aqui Tá vendo? Coloquei alguns produtos de cabelo ali E algumas coisas bem aleatórias Tavam jogadas ali no quarto E eu coloquei aqui à toa mesmo Mas eu peguei mais dois Que eu faço, né? Isso aqui eu tiro tudo Deixo ele bonitinho Igual esses daqui Tá vendo? Como é que ficou branquinho Bonitinho Aí eu peguei mais dois Esse aqui eu arrumei com o parente meu E aqui eu também tenho mais dois pequenininhos Porque Eu quero colocar nessa parede aqui Essa parede aqui É perto de onde que fica a cama Por quê? Ali na minha penteadeira Eu coloco alguns saltos Ali embaixo Porque eu não comprei o banquinho ainda Porque aqui Como eu não tenho sapateira Eu quero colocar duas Pra colocar os saltos Que eu tenho E as outras duas pequenininhas Provavelmente Eu vou colocar os produtos de cabelo Só que como eu não sei Se vai caber tudo Talvez eu deixe os produtos de cabelo Aqui Tire isso daqui Tá vendo? Isso aqui é porque tava jogado Como alguns de vocês sabem Eu mudei Tem pouco tempo Pra essa casa aqui Então ainda tem muita coisa aqui Pra resolver Então ainda tem muito Então ainda tem muita coisa Pra resolver Aonde que eu vou colocar Tipo isso daqui Nada a ver Isso daqui Sabe? Se estranho Vou tirar tudo, gente Mas aí eu acho que eu vou pegar Essas duas Vou colocar lá Olha lá Quer? Vou colocar ali E vou pegar as pequenininhas Pra colocar os cremes Se não der certo Não sei Eu troco Coloco creme ali Só sapato E algum enfeitezinho ali Porque o intuito É deixar as duas grandes E as duas pequenininhas De um jeito que vai ficar legal Vocês vão ver Aí, olha Eu comprei Eu comprei não O que que eu fiz? Mandei imprimir Algumas coisinhas Né? Pra fazer de quadro E eu vou ensinar pra vocês Fica bem baratinho E... Fica mais em conta Do que você comprar os quadros Você pode fazer do seu jeito Sabe? Então daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Aí, ó Já tem alguns prontos aqui Depois eu mostro direitinho E vou ensinar vocês Como que eu tô fazendo Ó Eu tô usando cola Normal Branca E tô usando palitos Só que tipo assim Nos outros Eu colei Fita dupla face E coloquei os palitos Só que como a minha mãe Usou o restinho da minha Da minha não Que foi ela que comprou mesmo Da minha dupla face Aí eu não Não fiz comprar outra não Tinha esse daqui Aqui em casa Só que eu achei Que não ia ficar legal Se eu colocasse isso aqui E comecei a colar Os palitos Com a cola E deu certo Aí eu vou mostrar pra vocês agora Ó Vocês vão pegar o palito Vão medir Aqui na bordinha O quanto que sobrar Você vai pegar E vai cortar Eu tô cortando com a tesoura mesmo E aí olha Vai ficar uns pedacinhos assim Ó Tá vendo Só que esses pedacinhos aqui Vocês não vão jogar fora Porque Como aqui do lado Que é maior Você vai precisar Um desse daqui Tá vendo Não vai ser Necessário Porque essas pontinhas aqui Do palito Eu corto Aí ali Tá vendo Que eu só vou um pedacinho Aí vai ser o suficiente Pra eu colocar aqui Lembrando que tem que cortar as pontinhas Viu gente Tá vendo Olha como é que é Essa pontinha aqui Eu não corto não Mas essa daqui Do palito maior Tá vendo Eu corto Aí fica bem assim Olha gente Eu tenho esses dois Esse aqui também Que eu já tinha comprado Um eu ganhei Do meu amigo Marcos E o outro eu comprei Tá vendo Aí já vem com o negócio Pra colar Ai eu tô decidindo Onde eu vou colocar Um Very more E esse aqui É muito minha cara Nossa obrigada Muito minha cara Nessa parede aqui Gente Aquela que fica do lado da janela E pra lá tem a porta Ficou assim Olha só Ah Depois eu falo o significado Dos quadrinhos Aqui Ficou esses dois Aqui Depois eu mostro direitinho Pra vocês também E em cima da penteadeira Eu coloquei Esses dois aqui No tour Eu mostro pra vocês Direitinho Como que ficou no quarto Hoje eu vou guardar Os biquinis Calcinha Meia Essas coisas Tá lindos Negócios Pra eu guardar E olha o quanto De coisa Que eu tenho que separar Gente Vou mostrar pra vocês Alguns Só que tipo assim Não estão todos aqui Na verdade Os que eu mais uso Não estão aqui Que são os pretos Que estão lavando Sabe Aí ó Mas eu coloco Mais ou menos assim Que são os de bojo E tipo assim Tá vendo aqui Olha que tipo Tá meio parecendo Tá desarrumado Gente Mas eu arrumo direitinho E fica arrumadinho Tá Eu não sou tão desmanzelada Assim não Do jeito que vocês Estão vendo aqui Eu conserto direitinho Aí fica bonitinho Tá vendo Eu faço mais ou menos assim Aí fica arrumadinho Aí tem alguns Poucos E aqui ainda Eu tenho que guardar São alguns Topperzinhos Meio de academia Esse aqui fica trançado Nas costas Gente Fica lindo Tá vendo Aqui tem outro E aqui tem Vários sem bojo Que eu também Uso de vez em quando Só que eu não gosto muito E aí eu vou tentar Colocar ali atrás Sabe Porque Ah Não tem necessidade De ficar só os sem bojos Aqui não Tá vendo Ó Nó gente Sério É muito grande Né Nó Mas eu uso Esse tamanhozão Esse aqui é pequenininho Aí eu prefiro Usar de vez em quando Os menorzinhos Que dá mais Como é que eu falo Ah sei lá Fica mais bonito Quando usa camiseta Esses assim Do tamanho mesmo É bom Só pra Não ficar Só pro peito Não ficar saindo Quem tem peito grande Entende como que é isso Fica descendo aqui embaixo Aí é Aí é meio complicado Mas esse tamanho Assim é um tamanho bom Não é tão grande não Né Ou é Gente Me conta aqui Na casa de vocês Também é assim Porque aqui em casa Minha mãe me ensinou A organizar dessa forma Cor com cor mesmo E ali tá vendo Tá meio estranha Porque essas aqui São minhas roupas de dormir Ó Aí elas são mais Coisadas assim Aí fica meio estranho Quando eu coloco ali Porque as outras Ô meu Deus Enfim Tá vendo Tem meu roupão ali Aí fica meio estranho Eu vou tentar organizar ali Pra ficar direitinho Aí ali ó Fica Biquíni Mais coisas Mais coisas O tiã Ali mais Aqui minhas roupas De ir pra igreja Do outro lado ali Da roupa Só fica roupa preta É tudo roupa preta Aqui minhas calças jeans Tá vendo Cor com cor também Essas duas aqui É diferente Mas é porque são calças Do mesmo modelo Eu deixei aqui Aqui rosa Clara Enfim Culpa da minha mãe Isso aqui Ela que me ensinou Desse jeito Desde sempre Eu vou ter Dá uma organizada Porque eu não consigo Tá vendo aqui Que tem uma coisa Diferente aqui Outra aqui Eu vou arrumar direitinho Que eu não gosto Que fique assim Eu gosto que fique Direitinho as cores E vou tá ajeitando Mais ou menos E tô mostrando aqui Pra vocês Mas quando fica Bagunçado também Gente É só Deus Quando tá organizada Eu gosto que seja Nos mínimos detalhes Mas quando tá Bagunçado também É se abrir a porta Assim ó E a roupa Cai em cima da gente Sério mesmo Minha mãe que eu diga E ainda tem roupa aqui E ali Gente Esse foi o vídeo É Eu vou tá fazendo mais Tipo assim O cara vai vir Colocar mais nicho aqui Aí eu vou tá mostrando Quando ele colocar Vai ser Basicamente isso Eu tava querendo Só comprar um tapete Como eu também não tenho Cortina Também tava querendo Comprar Mas Eu acho que isso Não vai ser possível Agora Então Só dele colocar o nicho Ali eu acho que Eu já vou tá Tá fazendo tudo Tá bom Um beijo gente Eu amo muito vocês Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Que Deus os abençoe infinitamente Um beijo